Hora do WhatsApp, 3399111443, o recado... Quem que tá conduzindo aí a... Já fez a troca de novo? É o David ou é o Jairão? É, depois que esse menino tá dirigindo aí... Fica me mandando ler uma mensagem só, eu vou ler o tanto que eu quiser aqui, viu? Nossa, meu Deus do céu, isso é chuva? Oi, Nico, teve uma chuva ontem à tarde em Patica, misericórdia, chuva? Isso aqui foi dilúvio, olha lá. Ó, que a população ficou assustada. Estamos vivendo um mês de dezembro com fortes chuvas no Vale do Aço. E aqui na região, né, tá um mês de dezembro diferente, né? Olha só lá, Monil, o tanto d'água. Meu Deus do céu. Não, e quando ela mandou a foto, eu já prestei atenção logo na lancheria, achei que ela tava falando de lanche. Mas quer que eu preste atenção aqui, né, Luciana? É porque eu acabo enxergando mais que o estômago, né? Próxima! Olá, Nico, boa tarde. Estou aqui em São Geraldo da Piedade. Como sempre, sou ligadinho no BG. Gostaria muito que vocês voltassem com o quadro A Hora da Venenosa. Atenção, Jarão! Anota aí, Jarão. Passa pra Felipe Ribeiro, o editorzão revelação. Combina aí, ó, com a direção de jornalismo e com a direção da casa. Lá com a presidência. Estão pedindo de volta A Hora da Venenosa. Você lembra, Lamonier? Fofó caiada que tinha aqui? Ele quer ver o circo pegar fogo, né? Hã? É, nós temos um colega que faz fofoca, mas ele tá falando não é isso, não. Ele tá falando de colocar no ar. Nesses fofoqueiros aí que ficam perto de vocês aí. Nesse tipo de fofoca, né? Ele tá falando daquela fofoca, aquela, sabe? Com o menino Ney, com a Jojo Tadinho, com outras personas tantas. Nossa, nós ia fofocaiar agora por causa do Tite, hein? Já pensou que você tem a Venenosa agora? O Tite tava lascado. Alô, Tite! Pega esse Fred que você colocou, Tite. Leve ele pra morar contigo, papai. É, uai. Nossa, seu Deus. Olá, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Meu nome é Keza e sou da cidade de Telflantone, bairro Jardim, São Paulo. Hoje o meu filho Carlos Daniel está completando 10 anos de idade. Eu queria que você cantasse parabéns pra ele. Vamos cantar, Lamonier? Pediu pra cantar? É o Carlos Daniel. Vamos lá. Parabéns a... Pode contar, você gosta de contar? Conta. Não, é 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Parabéns a você, dessa data querida. Muitas fãs. Aí sim. Eu queria que você cantasse parabéns. Acabamos de cantar. Que o Senhor Jesus abençoe ele cada dia mais. Estamos aqui sempre ligados em vocês. Vocês são nota... Milhões? Aí, se não, milhões é uma rodadinha. Aí sim, hein? Valeu, Keza. É a próxima. Boa tarde, Nico. E a toda a equipe do Balão Geral. Ontem foi o aniversário da Estela. Olha a Estela, que coisa linda. Olha, ela tá no home ali, rapaz. Olha só. Essa mocinha linda e carismática que Deus trouxe pra nós. manda os parabéns pra ela. Diz que toda a família da igreja ama muito ela. Ah, ela aí, ó. Estela. E pra vocês, muita saúde, muito trabalho e muita paz nas suas famílias. É o Anderson. Um beijo pra ela. Tá no home maravilhoso ali, rapaz. Tinha vontade de ter um home, rapaz. O Bob tem um, né? O Bob trabalhou com a gente aqui. Alô, Bob! O Bob tá rodando o mundo, rapaz. Ele, um cachorro e um amigão dele lá. Uma abitelona dessa aqui, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha amiga Denise. Fala com ela que eu tô com muita saudade dela. Ô, Denise. A Brenda falou que tá morrendo de saudade de você. Pediu pra eu falar aqui. É, eu tô dando recado aqui também, amor. É, oi. Manda ela voltar pro serviço e... Nossa, Deus. Ó, mandou você voltar pro serviço, viu? Ah, já deu o que tinha que dar. Vai pro serviço, ó. Tá de férias até hoje? Ou é folga, será? Não falou? Você anota... Beijo pra Brenda e pra Denise. Beijo pra vocês. Acho que elas me seguem lá no Instagram. Aí sim. Aí sim, rapaz. Tava fazendo ainda, DS, ó. Tava pronto não, ó. Tudo aceso. Olha. Olha só. Olha só. Que maravilha. Mas vamos à mensagem. Desculpa. Edilene. É porque a gente presta atenção mais aqui, né? Na verdade, a gente deveria gostar mais do telespectador. Mas os meninos fazem a gente gostar mais dessa comida aqui. Ô, Nico. Boa tarde. Vem almoçar com a gente. Vem almoçar com a gente. Ah, não fala isso, senhora dessa. Que eu me derreto. Tão os meninos pedindo endereço e localização. Barra. Altinópolis. Olha lá. Sou Edilene aqui do Altinópolis. Amamos vocês. Estamos todos os dias ligadinhas no VG. Manda um abraço pra minha mãe, Jacira. E minha mana, Beth. Amamos vocês. Vocês são nota mil. E a gente ama essa asa frita também. É, amamos você também. É. E a asinha frita também. Próxima. Olha só, rapaz. Todo mundo no celular. E uma prestando atenção no balão geral. Essa tá até com a tipóia aqui, ó. Ó, boa tarde, Nico. Aqui é o Felipe de Fabriciano. Manda um abraço pra minha irmã, Aline. Minha mãe, Creuza. E minha madrinha, Cida. Que está se recuperando de um acidente aí, viu? Aqui, ó. Ela que tá se recuperando de um acidente. Ela com a tipóia aqui, ó. Estamos ligados no VG. Você é nota mil. Franca recuperação pra sua madrinha aí, viu? Beijão na sua mamãe. E a irmã Aline tá aqui no canto, ó. Só zapeando. A Aline deve tá vendo minhas postagens lá no Instagram. Ô, Aline. Curte aí, Aline, no Instagram. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais.